O internauta Saulo Moretti filmou o trajeto que faz todos os dias de bicicleta desde sua casa no Lago Sul, em Brasília, até o trabalho. Ao escolher a bicicleta, Saulo não perde tempo no trânsito da manhã e aproveita para cuidar da saúde. No trajeto de cerca de 10 quilômetros, ele tem ainda a oportunidade de apreciar alguns dos cartões postais da cidade, como a ponte JK e a esplanada dos ministérios. Saulo nem sempre encontra ciclovias e ciclofaixas pelo caminho, e há trechos em que precisa compartilhar a via com ônibus e carros. Por isso, é importante que os cidadãos, tanto ciclistas como motoristas, tenham conhecimento das regras de trânsito relacionadas ao uso da bicicleta para evitar acidentes. Acompanhe a TVNBR e saiba mais sobre as ações do Dia Mundial Sem Carro.